E aí, Fael Detona? Mais uma pedrada, hein, filha da puta! Só catucada, só cavucada, toma piranha safada! Pira a safada, toma de graça, toma de graça! Dessa tchaca, sou da tchaca, bota a tchaca pra sua! Dessa tchaca, chegou a hora que ela vai só tchaca, né, Nica? Dessa tchaca, sou da tchaca, joga tchaca no Nica! Depois quando é que na areia, me nega não tá, eu só quero empurrar! Depois quando é que na areia, me nega não tá, eu só quero empurrar! Mas já vai aqui do baile! Tchaca, não tá, eu sou do baile! Vai! Ela faz assim, vai! Ela faz assim, ó. Mais uma nova, não adianta copiar Porque o A, o Seneca é o Cria, é o Cria que vocês copiam E aí, Efael, detona Mais uma pedrada, hein, filha da puta Toma a cantucada, a cantucada, a cavucada Toma 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 a cantucada, a cavucada Por que ela bota, tchaca, passa o ar? Pensa a tchaca, chega a hora que ela vai só tchaca, né, ni caca? Pensa a tchaca, sobe a tchaca, joga a tchaca no tchaca no tchaca Pensa a tchaca, sobe a tchaca, joga a tchaca no tchaca no tchaca Conte com neve na areia, meniga não tá, eu sou tener burrán Conte com neve na areia, meniga não tá, eu sou tener burrán Vai, vai, aqui do baile, tum-turu-tum, esperca Vai, todos estão na boia do Tchaca no Baile Mais uma nova, não adianta copiar Porque o ar, o Seneca é o cria É o cria que vocês copiam E aí, Fael, detona Mais uma pedrada, hein, filha da puta